Olá galera do Bom Download, aqui é Zequias e neste vídeo eu vou mostrar para você um tema incrível para a sua agência digital você que quer fazer um site né, quer criar um site de agência, eu vou te mostrar esse tema, esse tema é maravilhoso eu usei no meu site, você pode também usar, quando eu compro os meus temas, eu compro os meus temas no site www.temawordpressdownload.com aqui não só vende temas wordpress, mas também vende livros ebooks e vários outros produtos digitais que facilita o nosso dia a dia, a nossa vida, e eu comprei esse tema aqui, olha só, esse tema capital múltiplos business vamos clicar nele aqui, que está R$ 79,00, de R$ 120,00 por R$ 79,00, original, show de bola, vamos clicar aqui para você ver esse tema e como ele é perfeito para a sua agência, olha só, ele vem com 3 demos, tá, eu usei esse demo aqui no meu projeto, mas ele tem esse aqui, tá, e ele tem outro tema aqui abaixo, 4 temas na verdade, demo, que você pode estar usando da maneira que você quiser, tá, e além de estar em promoção de R$ 120,00 por R$ 79,00, eu ganhei aqui R$ 237,00 pontos para trocar por desconto em compras futuras, então, vou mostrar para você que o meu projeto que eu fiz com esse tema vale a pena você adquirir também o seu, olha só o meu projeto, ainda não terminei, tá, mas o meu projeto está ficando bem legal e falta algumas, algumas coisinhas, mas o meu projeto está ficando bem legal e tudo com aquele tema ali por R$ 79,00, bem baratinho, sim, e também esse tema já é otimizado para os mecanismos de busca, então eu não precisei fazer muito esforço para deixar o meu site na primeira página do Google, então quando você digita aí aqui, cubo, web, publicidade, você encontra o meu, a minha agência, né, o meu site, é, na primeira página do Google tudo isso porque o tema já vem otimizado, aqui tem botões, é, das redes sociais, que é interessante, uma, uma barra de pesquisa tem sobre nós, portfólio, serviços e blog, né, o blog também bem interessante, a pessoa pode clicar aqui solicitar o orçamento via WhatsApp, né, interessante também, e tem várias funções, funcionalidades que você pode estar é, editando aí, colocando a sua marca, o seu conteúdo, bem fácil de editar, tá, bem simples, qualquer pessoa comum com conhecimento com WordPress consegue editar esse tema, tá, aqui tem o meu telefone aqui, tem, é, o e-mail da agência e aqui também tem um formulário para contato, para possíveis clientes, ele está em contrato, é, com, com a minha agência e assim, é, solicitando o orçamento e a agência entra em contato com o cliente, beleza? Então se você também quer criar o seu site de agência de publicidade ou o seu site, né, para o seu cliente da agência dele de publicidade, de marketing digital, enfim, você pode estar clicando aí no link abaixo e indo direto para essa página aqui, escolhendo esse tema como um tema, é, para você, é, colocar e editar aí no seu, no seu site de agência. E se você não quiser esse, existe umas centenas aqui, ó, ele vai te mostrar produtos relacionados e vai te mostrar vários temas para agência digital que você pode estar adquirindo e comprando, avaliação também aqui, você pode estar olhando aqui, ó, uma avaliação do produto e, enfim, você pode estar olhando aí todos os, os parâmetros aí, toda a configuração do site, lendo aqui também é, o que vem, né, incluso nesse tema, que é a atualização, enfim, é, compatível com todos os navegadores, é, o, 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 o Obrigado.